Pontoações altas temos, agora temos E agora vocês vão ver o meu recorde Não sei se vocês estão preparados pra isso Mas, vai ser um recorde assim que vocês não vão nem acreditar De tão bom Não vai ter gente me derrubando Caramba, dá uma olhada nessa pontuação É porque também a gente vai pegando a manha no game Este é um negócio, é que eu não tinha pegado a manha ainda Agora que eu peguei, ó Vocês estão percebendo? Cara, eu tô com força máxima Gente O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? Cento e poucos mil? Eu meio que não tô entendendo Caramba Jesus Jesus 130.938 Pronto, não Pra mim Eu ganhei meu dia já Eu tô com força máxima E aí